7 horas e 33 minutos em Manaus, voltamos com a crítica na TV ao vivo e você acompanha imagens da avenida de Jauma Batista aí na altura do Parque dos Bilhares, à direita do seu vídeo em direção aos bairros da cidade, à esquerda de quem vai para o centro da cidade, trânsito tranquilo, fluindo tranquilamente nessa região. E em Manacapuru a justiça decidiu autorizar o corte de energia elétrica em unidades municipais que não ofereçam serviço considerado essencial à população, como mercados, feiras e a rodoviária da cidade. O motivo é uma dívida de quase 50 milhões de reais da Prefeitura do município com a Amazonas Distribuidora de Energia. No entanto, a suspensão do fornecimento por inadimplência fica proibida em órgãos de saúde, segurança, educação, além das vias públicas. O prefeito de Manacapuru, Betanael D'Angelo, reconheceu a dívida, mas justificou que o valor já se acumula há décadas. O município deve entrar em acordo com a justiça para o pagamento desse débito. E começou hoje a campanha contra a dengue no Amazonas. A mobilização que nos anos de 2015 e 2016 foi realizada no mês de dezembro, este ano vai ser feita mais cedo. Tamiris Clare tem os detalhes sobre isso. Olá, Tamiris. Por que as autoridades de saúde decidiram antecipar esse calendário? Boa noite para você. Boa noite, Nayandra. Boa noite a todos. É porque o inverno amazônico, como a gente chama, começou um pouco mais cedo. O período chuvoso já começou agora em setembro. O volume de chuva nesse mês foi um pouco maior do que o normal, quando normalmente começa novembro e dezembro. E a ideia é sempre antecipar esse período chuvoso, que é quando o mosquito começa a se proliferar com uma maior velocidade. Por isso, a campanha vai ser antecipada para antecipar esse chamado inverno amazônico e tentar conscientizar a população de vários nichos da sociedade, como estabelecimentos comerciais, a indústria, também escolas e também visitar centros de idosos para tentar conscientizá-los da importância de se precaver em relação ao mosquito da dengue, que não transmite só a dengue, transmite também a chikungunya e a zika. Mas a boa notícia é que do ano passado para cá, o número de registros dessas doenças diminuiu bastante. Para você ter uma ideia, a dengue diminuiu quase 50% em relação ao ano passado. Ano passado foram registrados mais de 13 mil casos, esse ano foram um pouco mais de 7 mil. A zika também teve uma diminuição de quase 90% dos casos. Isso é muito bom. Mas a zika, a gente sabe que é uma doença bem nova, né? Pouca coisa se sabe, os cientistas ainda não sabem, por exemplo, quanto tempo o vírus continua transmitindo a doença da zika nos fluidos corporais, como sangue e suor, por exemplo. Por isso, a Fundação de Medicina Tropical realiza uma pesquisa para descobrir um pouco mais sobre isso e está à procura de voluntários, de pacientes voluntários. A gente tem um material preparado sobre isso. Vamos assistir? No fim de 2015, a Adna foi infectada pelo vírus da zika. Na época, ela estava grávida da Damares e o medo era que a filha desenvolvesse algum problema. Era tão complicado, assim, o medo era tão grande que a gente já não se preocupa nem tanto com a minha... Eu não me preocupava tanto com a minha saúde, né? Eu me preocupava mais em não passar para ela, mas é uma coisa meio que... A gente fica meio que entregue na mão de Deus, entendeu? Depois que a criança nasceu, a preocupação passou a ser a fase de armamentação. Mas a medicina ainda não sabe se o leite materno pode ser um transmissor da doença. É isso que uma pesquisa realizada em Manaus e em outras duas cidades do Brasil quer descobrir. Além do leite materno, também vão ser analisados outros fluidos corporais. Nós temos evidência de que há transmissão sexual pelo vírus, né? E o máximo de tempo de persistência é no sêmen por até 180 dias. O estudo começou em julho, mas até agora, em Manaus, apenas sete pacientes participam da análise. A meta é que cada centro de pesquisa acompanhe 160 pessoas em um período de um ano. Os familiares próximos também vão ser observados pelos pesquisadores. Então não precisa ter sintoma os familiares ou as pessoas que moram, né? A gente também vai detectar, vai realizar o teste de zika nessas participantes e uma vez identificado como positivo, também convidá-la para o seguimento de um ano. Quem apresentar algum dos sintomas da zika, principalmente manchas vermelhas na pele, deve procurar a Fundação de Medicina Tropical, onde vai passar pelo exame que comprova a contaminação. Pacientes maiores de 18 anos que tiverem a comprovação da doença vão ser convidados a participarem do estudo. Já as grávidas contaminadas não vão ser incluídas na pesquisa. E a gente continua falando de saúde, porque se você tem sentido sintomas, cansaço, fadiga, dor nos ossos, é bom ficar em alerta, hein? Porque pode ser falta de vitamina D. Isso mesmo, e a reposição dessa substância é muito importante para a manutenção do tecido ósseo. E olha que nem é preciso gastar muito para se manter saudável. A casa do pequeno Lourenço é assim. Todo dia, bem cedinho, a mãe Rosana tira a roupinha do bebê e os dois saem para o passeio matinal. 15 minutos de frente, 15 minutos de costas. Ele adora. Para ele tomar as vitaminas, que o sol ajuda ele a desenvolver melhor. E ele gosta, e eu como mãe me sinto segura em saber que eu estou fazendo bem para ele. E tá certo, para os bebês o banho de sol faz bem mesmo. Mas você sabia que, diferente de outras vitaminas, a vitamina D funciona como um hormônio? A vitamina D é considerada um pró-hormônio. Na verdade, ela vai ter uma ação muito parecida, até com o hormônio que nós próprios produzimos, que é o PTH. E ela vai ter o objetivo de fazer a colocação do cálcio para dentro do osso. O nosso corpo produz a vitamina D a partir de produtos vindos do colesterol. É isso mesmo. E é aí que entra o sol nessa história. Quando a pele é exposta aos raios ultravioletas da luz solar, esses produtos são convertidos em vitamina D. A principal função da vitamina D no nosso organismo é mineralização óssea. Pegar o cálcio que está na nossa circulação, colocar para dentro do osso. Então, se a gente tem vitamina D em níveis de deficiência, níveis extremamente baixos, a gente vai ter uma pouca, baixa mineralização do nosso osso. Podendo causar problemas como osteoporose, osteopenia, ractismo, que é uma forma mais grave da doença. Principalmente nessa questão do metabolismo ósseo. Por isso, existem algumas formas de repor esta vitamina no organismo. Uma delas é o velho e bom banho de sol. O ideal mesmo para a produção da vitamina D seria a exposição aos raios de 10 às 3 da tarde. O que não é indicado pelos dermatologistas. Além disso, é possível tomar a vitamina na forma de medicamento, que deve ser usada apenas com a orientação médica. Além da forma manipulada, um outro jeito de ajudar a manter os níveis da vitamina D no corpo é através da alimentação. Isso porque alguns alimentos de origem animal, como o ovo, contém a vitamina e podem ajudar nessa reposição. Nós temos aí o fígado, o leite, nós temos o ovo, que contém uma quantidade, nós temos os cogumelos. Então, são alguns alimentos que podem contribuir aí, a sardinha também é muito importante. Então, são alguns alimentos que podem contribuir aí nessa suplementação. Daqui a pouco a gente volta com uma boa notícia para quem mora nas zonas norte e leste de Manaus. Pois vai ter mutirão de cidadania com serviço de emissão de documentos. E o comércio comemora a chegada do Halloween. A festa norte-americana caiu no gosto do amazonense e as vendas de fantasias e adereços dispararam. 7 horas e 42 minutos, a gente volta já.